Oi pessoal, oi pessoal, no vídeo de hoje nós vamos vir aqui na casa das Rogas Música Essa casa foi construída em 1935 e foi um presente de Ramos Azevedo para sua filha Luz Olha só esse piso, que lindo Música 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 Então pessoal, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado, cliquem em gostei e se inscrevam no canal Um beijão e até o próximo vídeo Música Música Música